Obalaro Exu, Exu é pôr de um bar, salve Exu Carpeira Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Sete porteiras quem disse Exu Carpeira mora ao lado A poeira levantou Exu Carpeira sarabou Exu Carpeira sarabou Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Sete porteiras quem disse Exu Carpeira mora ao lado Exu Carpeira mora ao lado A poeira levantou Exu Carpeira mora ao lado Exu Carpeira sarabou Exu Carpeira mora ao lado Exu Carpeira mora ao lado Sete porteiras quem disse Exu Carpeira mora ao lado São 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 Ele me disse que na alta madrugada É o dono da encruzilhada, batizado contender Firmar seu ponto na folha da varaneira Ele é eixo caveira no meu peito alalóiê Ele é o eixo de um caminho diferente A calunga é o ambiente, mas não é sua prisão Ele comanda cemitério encruzilhada E a sua gargalhada vibra no meu coração Ele é caveira, guardião do cão santo Ele é caveira na calunga e na encruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Ele é caveira, guardião do cão santo Ele é caveira na calunga e na encruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é cadeira Não tenha medo de falar com esse homem Não se assuste com seu nome Nem seu jeito de andar Pensa pra ele no portão da sua casa E cruza com a longa estrada que ele vai lhe ajudar Porque depois que tu fizer a tua viagem Tu fizer a sua passagem e a matéria falecer É nessa hora que não dá pra fazer nada Adivinha meu irmão, quem é que vai te receber? Ele é caveira, guardião do calçã Ele é caveira na calúmina e cruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Ele é caveira, guardião do calçã Ele é caveira na calúmina e cruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Ele me disse que na alta madrugada É o dono da encruzilhada Batizado com o bebê Firmar seu ponto na folha da baraneira Ele é eixo caveira No meu peito é larollê Ele é o eixo de um caminho diferente A calunga é o ambiente Mas não é sua visão Ele comanda a cemitério Ele comanda a cemitério encruzilhada E a sua gargalhada Vila no meu coração Ele é caveira, guardião do calçã Ele é caveira na calúmina e cruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Ele é caveira Ele é caveira Guardião do calçã Ele é caveira na calúmina e cruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Ele é caveira Ele é caveira Não tenha medo de falar com esse homem Não se assuste com seu nome Nem seu jeito de andar Peça pra ele no portão da sua casa Nem cruza a calúmina e estrada Que ele vai lhe ajudar Porque depois que tu fizer a tal viagem Tu fizer a sua passagem A matéria falhecer É nessa hora que não dá pra fazer nada Adivinha meu irmão Quem é que vai te receber Ele é caveira Guardião do calçã Ele é caveira na calúmina e cruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Ele é caveira Guardião do calçã Ele é caveira na calúmina e cruza Ele é caveira na ponta do meu terreiro Ele é caveira Lá não é show Só beijo caveira Eu entrei lá na calúmina e parei lá no arruzeiro Veio um vento forte e levantou poeira Zuá, 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 zuéra Aquele vento era eixo caveira Zuá, 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 zuéra Aquele vento era eixo caveira Marimundo pequenino Marimundo pequenino não tem medo de ninguém Ele é eixo caveira e só trabalha para o bem Se você não acredita é melhor acreditar Pois ele é eixo caveira aqui em qualquer lugar Suá, zuá, 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 zuéra Aquele vento era eixo caveira Suá, zuá, 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 zuéra Aquele vento era eixo caveira Vento forte e vento fraco Na calunga tem poder Essa poeira é do caveira Ele vem nos defender Vento forte e vento fraco Na calunga tem poder Essa poeira é do caveira Ele vem nos defender Zuá, 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 zuéra Naquele vento era eixo caveira Suá, zuá, zuá, zuéra Aquele vento era eixo caveira Eu entrei lá na calunga E parei lá no cruzeiro Tenho medo forte e levantou poeira Suá, zuá, zuá, zuéra Aquele vento era eixo caveira Suá, zuá, zuá, zuéra Aquele vento era eixo caveira Maripondo pequenino Não tem medo de ninguém Ele é eixo caveira E só trabalha para o bem Se você não acredita É melhor acreditar Mas ele é eixo caveira Aqui em qualquer lugar Suá, zuá, zuá, zuéra Aquele vento era eixo caveira Suá, zuá, zuá, zuéra Aquele vento era eixo caveira Vento forte e vento fraco Na calunga tem poder Essa poeira é do caveira Ele vem nos defender Vento forte e vento fraco Na calunga tem poder Essa poeira é do caveira Ele vem nos defender Suá, zuá, 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 zuéra Aquele vento era eixo caveira Suá, zuá, zuá, zuéra Aquele vento era eixo caveira Com a balanão eixo Esse é o mojo lá Só deixou caveira Se matar o boi Mata na porteira Se matar o boi Mata na porteira E come a carne toda E deixa o osso caveira E come a carne toda E deixa o osso caveira A porteira é larga Deixa o boi passar Se ele não morrer aqui E morre em qualquer lugar Se matar o boi mata na porteira Come a carne toda e deixa o bolso por cadeira A porteira é larga e deixa o boi passar Se ele não morrer aqui ele morre em qualquer lugar Se matar o boi mata na porteira Se matar o boi mata na porteira Come a carne toda e deixa o bolso por cadeira Come a carne toda e deixa o bolso por cadeira O bala no eixo eixo é mojobá Portão de ferro cadeado de madeira Portão de ferro cadeado de madeira Na porta do cemitério onde mora eixo caveira Na porta do cemitério onde mora eixo caveira Portão de ferro cadeado de madeira Portão de ferro cadeado de madeira Portão de ferro cadeado de madeira Na porta do cemitério onde mora eixo caveira Na porta do cemitério onde mora eixo caveira Lá no eixo 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 é mojobá E puerê, 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 puerê E puerê, puerê, puerê Olha a mosca varejeira Salve, chuca virá Olha a mosca varejeira Salve, chuca virá E puerê, 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 puerê Olha a mosca varejeira Salve, chuca virá Olha a mosca varejeira Salve, chuca virá E puerê, puerê, puerê E puerê, puerê Olha a mosca varejeira Salve, chuca virá Olha a mosca varejeira Salve, chuca virá Combalar o eixo Soltar no bode preto Meia noite na galuga Soltar no bode preto Meia noite na galuga Ele correu os quatro cantos Foi parar lá na porteira Bebeu, mara Vou contatar a galuga Ele correu os quatro cantos Foi parar lá na porteira Bebeu, mara Vou contatar a galuga Soltar no bode preto Meia noite na galuga Soltar no bode preto Meia noite na galuga Ele correu os quatro cantos Foi parar lá na porteira Ele correu os quatro cantos, foi parar na porteira Ele correu os quatro cantos, foi parar na porteira Verdeu o�srita contra a caleira Ele correu os quatro cantos, foi parar na porteira Verdeu o amsrita contra a caleira O caleiro sugar Vamos, chupa! Salve, chocardinha!